A Receita Federal paga nesta sexta-feira o lote residual de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física do mês de abril de 2022. Segundo o Fisco, esse lote contempla restituições residuais de exercícios anteriores. O crédito bancário é para 210.153 contribuintes, no valor total de mais de R$ 180 milhões. Desse total, acima de R$ 72 milhões, referem-se ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade legal. São idosos com mais de 80 anos, pessoas com idade entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Foram contemplados ainda 170.448 contribuintes não prioritários. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.